Pense nos líderes que você mais admira. O que eles têm em comum? Pode haver muitas diferenças entre eles, mas uma coisa é certa. São pessoas que alcançam resultados além do esperado. O foco da psicologia positiva nas lideranças e nas organizações começou a trazer luz para um perfil muito especial de líder. Eu estou falando do líder positivo. Aquele que é capaz de mobilizar estratégias atípicas para estimular níveis de performance e de excelência que superam as expectativas. A base dessas estratégias é calcada em três pilares definidos da seguinte forma por Kim Cameron da Universidade de Michigan. O primeiro pilar é a facilitação de uma performance positiva que excede a performance mediana ou esperada. A liderança positiva ajuda indivíduos e organizações a atingirem níveis de realização muito acima da média. O segundo pilar é o foco nas forças e nas capacidades que reafirmam o potencial humano, orientando-o para a prosperidade e para o florescimento. E o terceiro é o estímulo ao que há de melhor no ser humano. Segundo Cameron, a liderança positiva refere-se à ênfase naquilo que eleva indivíduos e organizações. E não só em desafios. Naquilo que funciona, em vez de focar no que não funciona. No que gera vida e não apenas no que é problemático e exaustivo. No que é extraordinário, além do que é meramente eficaz. E que nos inspira e não apenas o que é difícil ou árduo. No dia a dia, porém, as constantes pressões por resultados em um ambiente turbulento e altamente competitivo podem levar os líderes a focar o negativo muito mais do que no positivo. Mas os líderes positivos escolhem enfatizar na vida organizacional aquilo que eleva e que faz florescer mesmo diante de dificuldades. Não se trata de ignorar obstáculos e os aspectos negativos, mas de buscar contrabalanceá-los com os elementos positivos. Se isso não for feito, as tendências negativas irão superar as positivas, o que afetará diretamente o clima organizacional. As ações, comportamentos e estratégias do líder positivo para contrabalancear tendências negativas são de fundamental importância para criar um clima organizacional propício ao desenvolvimento dos recursos humanos. Isso se reflete diretamente na performance e no florescimento da organização e dos seus funcionários. Um ambiente no qual experiências emocionais positivas superam as negativas é um pré-requisito para uma organização saudável na qual as pessoas são capazes de florescer. Indivíduos trabalhando em clima organizacional positivo são capazes de atingir seus objetivos coletivos em um ambiente no qual o seu bem-estar também é nutrido. São também mais engajados e comprometidos. Sob a ótica da liderança positiva, tanto o positivo quanto o negativo constituem um desvio da norma. Por exemplo, a eficácia, o normal, é que elas sejam eficazes. O desvio negativo ocorre quando elas são ineficazes. E o desvio positivo surge quando elas são excelentes. Fazer a sua empresa e os seus colaboradores florescerem é o que torna o líder positivo extraordinário. E ao fazer isso, sua organização também se torna uma instituição positiva. E aí Obrigado.